E aí galera, pra quem não me conhece, me chamo Marcos, moro nos Estados Unidos há um ano. E agora eu vou mostrar pra vocês um carrinho de 2 mil dólares que a gente comprou eu e Barbara recentemente. Esse aqui é um Saturn Eon, é um carro ano 2003, e é um carro velhinho, é um carro com 140 mil milhas e custa 2 mil dólares, muito barato, pra gente é muito barato. A gente juntou isso bem rápido e, sei lá, foi uma boa aquisição. Penso que foi, na verdade, né? Esse aqui é o interior dele. Olha, o carrinho, por mais que seja velhinho, é um carro tão durinho, é um carro 2.2. Cara, é um carro que valeu muito a pena. Pra gente valeu muito a pena, vem ótima hora, porque começou a vir o frio e não tem condição de ficar aqui no norte dos Estados Unidos sem carro, dependendo de ônibus pra cima e pra baixo. Porque o ônibus passa sempre na hora certinho, tem um aplicativo que você segue, você consegue fazer tudo direitinho, só que, cara, no frio não tem condição de ficar sem carro. Então, precisou do carro, a gente esperou, veio na hora certa o carro, veio pra um preço legal que a gente achou. Pô, o carrinho, cara, que me agradou demais, é um carrinho com direção hidráulica, um somzinho, pô, aquecedor e ar-condicionado funcionando direitinho. É um carro com bom espaço dentro, um carro 2.2. 2.3, com 140 mil milhas, é bastante milha. Pro padrão dos Estados Unidos, passou de 100 mil milhas, o carro perde muito valor. Então, o carro tem 140 mil milhas, por isso que ele fica bem mais barato. O engraçado, que quando a gente olha aqui de frente, o panel dele é um pouco na lateral. E esse é um carro diferente, né? Nunca tinha visto um carro também da Saturn, 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 sabe como fala essa porra, não? Então, é isso aí, esse é um carro em 2 mil dólares, e é isso. Valeu, galera, até mais, tchau!